Olha o que tem hoje aqui, picanha, bovina, costela, filé, peixe, linguiça, ó E você pede aqui, ó, pra eles, tudo, tudo incluso no buffet Tá vendo, ó, esse calorão danado, ó Tá vendo? Ó que beleza E esse ar maravilhoso, daqui de Guarulhos, do Hotel Pullman, tá? Você pode vir pro hotel, ou se hospedar, ou é vir só pro almoço, ou café da manhã Pode escolher um dia, pra gasto de duzentos reais, pra você poder passar o café da manhã Comer o café da manhã, com direito à oficina Aqui é uma adega, olha que adega bonita, tá vendo? Oi gente, hoje eu tô aqui no Hotel Pullman, em Guarulhos Deixa eu mostrar pra vocês quem tá comigo aqui Ó, ó Joquinha Joca O pet play deles lá, tá vendo? Ó, tamo aqui no aeroporto de Guarulhos No aeroporto não, tamo aqui no Hotel Pullman de Guarulhos, né? Ó o lipinho aí, ó Pinho Aí soltei eles dois, ó Mas gente, tá 33 graus Olha que belezinha Ó Nós temos aqui, eu reservei o... Eu reservei também, pessoal, aqui pra... A sala VIP, né? Do Hotel Pullman Então o pessoal tá ali, ó, tomando um solzinho E eu jamais entrar nesse sol escardante Né? E vou sair aqui do pet play Eu acho que não tem nenhum cachorro então aqui Então o pessoal eu deixei solto Ó lá, vem Vem ali Aqui ó, vem Vem Vem, olha ele correndo, ó Aí ó, aí ó A piscina está interditada porque tem um evento amanhã Do show, de pagode Que vai ter aqui, ó Aqui ó Então eles estão arrumando pro show que vai ter amanhã Ó lá Tá vendo? Aqui Vem, ele vem aqui, ó Vem Pessoal jogando No sol Ali ó Pra criança Vem Ó, camarote Banheiro Eles estão fazendo pro show Que vai ter amanhã Ó Ó Mas eu não dou conta não Agora dá um goi que amanhã forte Gente Parece um carrinho, né? Olha lá Olha o Joaquim Saindo, olha lá Tá vendo? Não gosta Tá muito calor Tá vendo? Vou pôr eles no quarto O quarto não tá ligado Mas aqui Só pra vocês terem noção Eu já mostrei pra vocês É o espaço do Hotel Puma Tá? Muito bonito por sinal Olha que lindo Olha Olha essa visão Olha essa sacada aqui Né? Que bonito, né? Só pra que vocês vejam Que bonito que é esse painel Ó Fica azul, né? Olha que bonito Parece que vai cair, né? Que tem esses negócios no chão Vai lá Onde o pai vai ali atrás? Olha lá Ele deixou sozinho eu É Olha que goi Ah, o outro vindo lá Olha lá Aqui é o restaurante que eu já vou Vou mostrar pra vocês Aqui Essa entrada aqui É o elevador panorâmico Então quem sobe por aqui É os quartos que são mais primos Tem visão panorâmica Esses outros elevadores aqui Não tem visão Do hotel Então Veio do hotel Aqui é a recepção Ó Aqui é a lojinha do Puma Também eles vendem Squeeze, chinelo Bolsa Eles vendem essas coisas assim E olha como que é bonito Essa visão do elevador Que vai mostrar Essa visão Tá vendo? A noite Que é lindo, lindo, lindo Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Essa parte aqui Aqui Você vai ver Todo hotel Puma Eles tem os seus mimos, né? Que é esses cachorrinhos Então vocês podem observar Que em todo hotel Puma Vocês vão encontrar Esses cachorrinhos aqui A juntar Esses ursos de pelúcias, né? Olha o panorâmico Que eu falei pra vocês Olha o elevador panorâmico Tá vendo? A noite é muito bonito aqui Tá? Agora ali é um outro lounge Que tem Aqui é a entrada, né? Olha que bonito Tá vendo? Dá pra vocês verem tudo Ali é o bar Ó Telão E eu acho bonito Essa parte aqui do hotel E esse globo Que vocês estão vendo aí, ó Quando você entra no hotel Você vai pro aeroporto Tá aqui pertinho Então é cinco minutinhos Né? Aqui é um outro lounge Ó E aqui as informações Recepção Área de lazer Né? Tudo que tem no hotel Puma Aqui Aí os dois, ó Olha lá os dois Pernos dos cachorrinhos Tá vendo? Bonitinho Ó Crianças Você pode trazer aqui No espaço Kids da Al Então ali, ó Só pra vocês verem Aqui é um loungezinho É um espaço lounge pequeno, né? Mas não é o lounge que eu Que eu mostrei pra vocês Aqui é um espaço Para as crianças brincarem Olha que entrada bonita Tem banheiro Tem tudo Tá? E aqui as crianças Podem brincar, ó Tá vendo? Ó O Joaquim de Pinha Criança também Aí, ó Aí, ó Bolinha Piscina Entrou ali, ó Olha lá Aí Os plantofinhos Tá vendo? Bonitinho Então assim As crianças adoram, né? Quem tem criança Aí, ó Tá vendo? Tudo que é de criança Olha lá O Joaquim é uma criancinha Olha lá Rebelde, olha lá Aí, ó Quem tem como não gostar disso? Olha lá Ó Gostaram? É o Espaço Kids Aqui do Al Do Hotel Puma Né? Então eu vou mostrar pra vocês Como que é Aqui Ó quem tá aqui No banheiro geladinho, ó O Joaquim, né? No banheiro nós temos Então os produtos L'Occitane Olha, ó Pra vocês verem Esses produtos da L'Occitane também No chuveiro também, ó Pra vocês poderem ver No banheirinho Legal, né? Aí aqui temos o armário, ó Temos o armário Pra vocês poderem ver direitinho Ó Secador, né? E aqui nós temos o É... Frigo Bar Como nós temos direito ao lounge O lounge é tudo de graça Então não tem necessidade É... De usar o Frigo Bar, tá? Então aqui, ó A linha gelada Apolipe Eu trouxe A minha malinha A roupinha A malinha deles A vacina Colocaram essa caminha pra eles Um bebedourinho Comidinha pra eles, ó Então tá aqui, ó A caminha pra eles dormirem E deixaram esse kit Pra eles aqui, ó Ó, welcome kit, ó Ó, que bonitinho Aí, ó Pra mim, colocaram chocolate Já comi, né? Águas Cortesia de drink Tá vendo aqui, ó? Ó Que bonito Ó E dentro, ó Colocaram tapetinho E também colocaram essa caixinha Com É... Alimentos pra eles, ó Então tem aqui, ó Ó que legal Ó a qualidade Stick Esse aqui eu não tinha trazido Porque O meu acabou Mas olha o tanto de ração Que eles deixaram Então isso é O tratamento que eles têm Com a gente Que é pet, ó Que ama pet, ó Tá vendo, ó E o Joaquinha Ele adora Ficar debaixo da cama, ó Então, ó Ele acha Que ele pode entrar Mas eu acho Que não vai caber ele, ó Ó, tá vendo? Apesar que coube, né? Ele tá lá debaixo da cama O Joaquinha adora Fazer isso Então, gente Isso aqui é o hotel Tá, ó Duas camas De casa De solteiro, né? Mais king, ó Uma mesinha de escritório Tá? Ó como que é o quarto Bonito Tá vendo, ó? Ó Tá certo? E o lounge Que eu já vou mostrar pra vocês também E aqui na porta Quando eu cheguei Já tinha assim, ó Que o Lipinjoquinha Tá vendo aqui, ó Por favor Não perturbar Porque tem cachorrinha Tá vendo, ó Ó lá Tá vendo? E aqui é a entrada do corredor do hotel Tá vendo, ó Como que é o corredor Não gostaram? Agora eu vou pro restaurante Eu tô aqui no panorâmico, ó O elevador panorâmico Só pra vocês poderem ver Que legal que é, ó Tá vendo? Ali o rio Rio Pum Ó Ó que da hora A noite aqui fica tudo aceso É a coisa mais linda, ó Tá vendo? Ó Ó Ó Ó o térreo, ó Tá vendo? Esse elevador Deixa eu... Ai, orienta Não 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 E eu tô aqui no sábado No domingo Tem essa festa Essa samba, né Aí, ó É restaurante Pessoal, aqui é o restaurante do Puma Você pode pagar com pontos, tá? Então a recepção Aqui Hoje é sábado Eles têm churrasco lá fora Então eu posso pegar comida Aqui, ó Tá? Eu posso pegar essas comidas Esses alimentos que tem aqui, ó Só pra vocês poderem ter noção Mais ou menos, tá? Da qualidade que é o Puma, tá? E além disso, ó É, tem saladas Saladas E esse restaurante Eu posso pagar com pontos também Tá? Então caso eu queira pagar com pontos Eu posso, ó Tá vendo? Como eu mostrei pra vocês Ali tem arroz, tem tudo E a sobremesa também Tá incluso, ó Tá vendo? As bebidas Tá? E lá fora Lá fora Tem o quê? Tem o churrasco Que aí eu vou mostrar pra vocês Você vai sair aqui fora, ó Por aqui Essa área É aceita pet Então, ó Tudo isso aqui pode trazer o seu cachorrinho Porque aqui é pet friendly Tá vendo? Aqui, ó Aí, ó E aqui você pode pedir a carne Olha que maravilha Olha lá Olha o que tem hoje aqui, ó Picanha, rovina Costela Filé Peixe Linguiça Ó E você pede aqui, ó Pra eles Tudo Incluso no buffet Tá vendo? Escalorão danado Ó Tá vendo? Ó que beleza E esse ar maravilhoso Daqui de barulhos Do hotel Você pode vir pro hotel Ou se hospedar Ou É vir só pro almoço O café da manhã Pode escolher um dia Pagar os de duzentos reais Pra você poder Passar o café da manhã Comer o café da manhã Com direito à piscina Aqui é uma adega Olha que adega bonita Tá vendo? Poço de graça Com churrasco Bebidas Tudo incluso Com pontos ao Acqua Pois é No aeroporto de Guarulhos No hotel Puma Onde você pode ver Todo esse buffet Gente Você pode estar aqui Tudo isso que eu tô mostrando pra vocês De graça Com pontos da Acqua Você sabe com que transfere Os pontos da Latam Da Azul Da Smiles Da Livelo Latam 4 pontos Por um ponto da Acqua Livelo 3,5 pontos Por um ponto da Acqua Azul 8 pontos Smiles 7,6 Pra quem é cliente do clube Da Acqua E você pode então Vir aqui no hotel Puma Nesse restaurante maravilhoso E se hospedar Com pontos E também Tomar café de graça Com pontos E também Almoçar de graça Ainda Curtir uma piscininha Gostosa Debidas O que você gostar aqui Tem no hotel Puma Tá? E aí Como que foi que eu fiz aqui? Eu me hospedei aqui no hotel De sábado para domingo 4 mil pontos Numa promoção De jogada Da Acqua Com desconto Para quem se hospedasse Na América do Sul Incluindo Os hotéis Participantes do Brasil E aí Então eu fiz o que? 4 mil pontos Da Acqua Mais 30 reais Da diferença Eu paguei então Para se hospedar Com café da manhã Incluso Sobremesa Inclusa Nos pontos Com café da manhã Incluso E o almoço Não está incluso Só que quando você se hospeda Ou não se hospeda E quiser só pagar Com pontos no hotel Você pode Então o restaurante Eu posso pagar com pontos Então eu estou almoçando Nesse buffet E também Eu vou pagar com pontos A minha bebida E o meu almoço Com buffet E churrasco Que eu estou mostrando Para você É uma sacada legal Se você falar assim Mas quanto que custa? Olha Cada mil pontos Da Acqua Mais ou menos 106 reais E no restaurante 110 O almoço Então Praticamente Mil pontos Mil pontos Para almoçar aqui Da Acqua Que vale mais ou menos 106 reais Só que É um restaurante Que tem tudo Sobremesa Almoço Bebida Então você vai Pagar tudo com pontos Então você nem vai sentir Como eu tenho pontos Da Acqua Na hora de descontar Meus pontos Eu nem vejo Porque você não está pagando Com dinheiro Estão pagando com pontos Então vale muito a pena Espero que você esteja gostando Desse vídeo Gostei o hotel Mostrei o quarto Mostrei o Joaquim Lipinho Mostrei o restaurante E no próximo vídeo Eu mostro a sala VIP O lounge Aqui do hotel Pum Para vocês Reservado através Do All Signature Absoluto Tem direito a 5 diárias Em sala VIP Aqui do hotel lounge Certo? Pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Então vamos para os abraços Abraço de hoje Para todos os nossos membros Do canal Inscritos do canal Os membros Iniciantes Pleno Amo Alta Renda Sou o Black Card Luxo Aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto